O Facebook anunciou nesta terça-feira, 29, que não dará mais suporte para WhatsApp em celulares lançados há mais de 7 anos, em 2021. A mudança valerá para aparelhos com sistemas Android e iOS. A falta de suporte ao aplicativo fará com que ele deixe de realizar algumas funções gradativamente. A previsão para que ele pare completamente de funcionar é o dia 1º de fevereiro do ano que vem. A justificativa dada pelo Facebook, que comprou o WhatsApp em 2014, é que sistemas mais antigos são mais vulneráveis a ataques. Ou seja, se torna mais difícil garantir a segurança para os usuários. O WhatsApp é o aplicativo mais baixado no Brasil e principal meio de comunicação entre os brasileiros. Segundo o levantamento da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Relatório Estado do Mundo Móvel 2020 e Chroma Insigits. Os aparelhos Android que o aplicativo vai deixar de funcionar no próximo ano são Samsung Galaxy S2, Motorola Droid e Rars, LG Optimus Black e HTC Desire. Já o de iOS serão iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5 e iPhone 4S, além de todos os outros iPhones anteriores. A previsão da empresa é que pare de funcionar no dia 9 de março para o navegador Edge Legacy e no dia 17 de agosto para a Internet Explorer que roda em Windows. E Lilian, a previsão da ESPM. Todos a nossa percepção são coisas mais finais para o navegador. E no dia 17 de agosto para o navegador Edge** teachers. Só que isso é um哈 � tipo exibodoxo por aqueleanha em Windows. Agora, eles tem tudo por ter acesso à ela e codecária em Windows. Até as segureias da 1t palavra deNTech eikka. criar pedofenso de desenvolvimento para o navegador seat extrêmement temu. Assim, estão seguindo rapidamente.